Vamos fazer o Sudoku Expert agora, para gerar um aleatoriamente aqui, belezinha, então vamos lá. Isso aqui é bem mais difícil, né? A gente já está vendo que não tem nada para o 1, o 2 já está aí, o 3 não pode ser nesta coluna e nem nesta linha, sobrando um destes dois para ser o 3. 4 não tem nada, 5 não tem nada, está difícil, 6 não pode ser esta coluna, 7 já está lá, 8 já está lá, 8 não pode ser esta linha nem esta coluna, não adianta, 9 já está aí, vamos para o próximo. Beleza, não tem nada para o 1, o 2 não pode ser nesta linha nem nesta coluna, está cedo ainda, 3 não pode ser aqui e nem aqui, a gente pode ter 3 em um destes dois. 4 não pode ser nesta coluna nem nesta, só pode ser no meio, então são 3, deixa para mais tarde, 5 não pode ser no meio, 6 não tem nada para o 6, 7 não pode ser nesta linha nem nesta coluna, 8 já está aí, 9 já está aí, vamos para o próximo. 1 não pode ser nesta coluna nem nesta coluna, 2 não pode ser nesta coluna, 2 não pode ser nesta coluna nem nesta, sobrando uma destas para ser o número 4. 5 não pode ser no meio, 6 não tem nada, 7 não pode ser nesta linha, 8 não pode ser nesta linha nem nesta coluna, 9 não pode ser nestas duas linhas e nem nesta, 9 pode ser aqui. Beleza? Vamos para o próximo. 1 não pode ser embaixo, 2 também e não pode ser nesta coluna, 3 já está aí, 4 não pode ser estas duas linhas, sobrando uma destas para ser o 4. 5 não pode ser no meio, 6 não pode ser nesta coluna, 6 não pode ser nesta coluna, 7 já está aí, 8 não pode ser nesta coluna, 9 não pode ser esta, e vamos para a próxima. Isso aqui está bem difícil, hein? 1 não pode ser embaixo, 2 também não pode ser nesta coluna, sobrando muitas, 3. Não pode ser nesta linha, 4 já está aí, 5 já está aí, 6 não tem nada para o 6, 7 não pode ser embaixo, nem nesta coluna, sobrando um destes dois para ser o 7. 8 não pode ser esta coluna, 9 não pode ser esta, e vamos para a próxima. 1 já está aí, 2, 3 não pode ser aqui, e nem nesta linha, 4 já está aí, 5 não pode ser no meio, e nem nesta coluna, sobrando um destes dois para ser o 5. 6 não tem nada para o 6, vamos ver o 5, 5 não pode ser nesta linha, não pode ser nesta linha, sobrando um destes dois, beleza? Beleza, vamos para a próxima, 1 não pode ser no meio, 2 não pode ser nesta coluna, 3 não pode ser nesta coluna, 4 nem em cima e nem embaixo, sobrou o meio, 5 não pode ser aqui no meio, 6 já está aí, 7 não pode ser estas duas colunas, nem esta linha. Achamos o nosso primeiro número, número 7, bom, agora a gente pode ver o 1, o 2 não pode ser esta linha, nem esta coluna, sobraram um destes dois para ser o número 2. 3, continua na mesma, 4 não pode ser em cima, nem embaixo, continua na mesma, 5 não pode ser no centro, 6 já está aí, 7 já está aí, 8 já está aí, o 9 não pode ser esta coluna, e vamos para o próximo. 1 não pode ser no meio, 1 não pode ser no meio, 2 já está aí, 3 não tem nada para o 3, 4 já está aí, 5 não pode ser no meio, nem esta casinha, 6 não pode ser embaixo, 7 já está aí, 8 não pode ser em cima, 8 não pode ser no meio, 8 não pode ser aqui. Achamos outro número, número 8. 9 não pode ser no meio, 9 não pode ser esta coluna, nem esta linha, sobrando uma destas duas para ser o 9. E é isso aí, vamos dar uma olhadinha, 1, 2, 3, 4, 5. Assim, agora temos o 5, agora o 5 não pode ser nessa coluna, e aqui, sobrando um destes dois para ser o 5. Beleza, vamos para o próximo, 1, 2, não pode ser aqui, 1, 2, não pode ser aqui, Sobraram muitas, 3, não pode ser estas duas, sobraram uma destas duas aqui para ser o número 3. 4, 5, 6, 6, 6, 6 não pode ser embaixo, sobrando uma destas duas para ser o 6. 7 não pode ser em cima, só pode ser embaixo, uma destas duas aqui é o 7. 8 e 9 já estão aí, nenhuma apontando para cima, o 6 e o 7 apontando para lá. Então, o 7 já está nas duas, não adianta. O 6 não pode ser embaixo, não pode ser em cima, só pode ser uma destas duas. E é isso aí, só achamos dois números. Esse hard é bem hard, na verdade é expert, né? É mais difícil ainda. Beleza, vamos pegar a primeira linha. Bom, aqui eu não posso ter 1, não posso ter 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. É o 6 aqui. Pode ter o 7, não pode ter o 8, nem o 9. Aqui é o número 7. Vou colocar ele aqui. Bom, aqui não pode ter 1, nem 2. Pode ter o 3, não pode ter o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9, que é o 3. Então é joia. Aqui sobrou o 2 e o 6. Fechado essa célula. O 7 não ajuda lá em cima. O 3 também não ajuda, não pode ser nessa coluna. Ah, sim. O 3 não pode ser nessa coluna, não pode ser nessa. Sobrou o meio, que eu não posso ter 3. Uma dessas duas aqui é o número 3. Vamos ver onde pode ter 2 números aqui. Aqui 1. Não pode ter 2, nem 3, nem 4. Pode ser o 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 5 e 9. Então não dá. Aqui eu posso ter 1, 5. Aqui eu posso ter 1 e 5. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 lá em cima. 1 e 5. Aqui 1, 2, 3, pode. 4, não. 5. É, 1, 3, 5 não dá. Aqui é 1. Aqui eu posso ter 1, 2, não. 3, pode. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então é isso aí. É 1 e 3. Opa. 3. Aqui eu posso ter 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Aqui eu não posso ter 1, 2. Posso ter 3, posso ter 4. Não posso ter 5, nem 6, nem 7, nem 8. Mas eu posso ter o 9. Beleza? Aqui eu não posso ter 1, nem 2, nem 3. Não posso ter 1, nem 2. Posso ter 3, posso ter 4. Não posso ter 5, nem 6, nem 7, nem 8. E nem 9. Não posso ter 1, posso ter 2, posso ter 3. Posso ter 4, então já era. 1, 2, posso ter 3. 1, 2, posso ter 3. Também ignora. Aqui eu não posso ter 1, nem 2. Eu posso ter 3. Não posso ter 4, nem 5. 5, 6, já está aí. 7, 8 e 9 aqui em cima. Beleza. 6, 3. Ah, sim. Eu só posso ter 3 aqui e aqui. Aqui ou aqui, né? Porque aqui não pode ter 3. Então é aqui ou aqui. Aqui também pode ter 3. Isso quer dizer que eu não posso ter 3 nessas colunas. O 3 só pode estar nessa coluna. Não posso ter 3 aqui. Um desses dois aqui é o 3. Beleza. Mesma coisa aqui, né? Tem aqui e aqui. Não pode ter aqui, só no meio. E é onde ele está. 1, 2, pode ter o 3. 4, 5, pode ter o 6. 7, 8, 9. 63. Aqui pode ter muitas, né? Deixa eu ver. 1, 2, pode ter o 3, 4, 5. Pode ter o 6, 7. Pode ter o 8, pode ter o 9. Está fora. Beleza. Já ajudou aqui. Se eu só tenho o 63 aqui, né? Só 63 aqui, 63 aqui. Quer dizer que eu não posso ter 3 nesta linha. Então o 3 é aqui. Beleza. Se eu não posso ter 3 aqui, aqui eu não posso ter 3. O 3 só pode ser aqui. Ou nesse, ou nesse. Como aqui não pode ter 3, que eu tenho 63, que eu tenho 63, 63. O 3 só pode ser aqui. E em cima é o 6. Tem o 3 aqui, tem o 3 aqui. O 3 só pode ser aqui em cima. Aqui sobrou 1 e 5, né? Eu não posso ter 5 aqui. Então aqui é o 1. E aqui é o 5. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui e aqui. Aqui não pode ter 6. Então aqui é o 9. Aqui é o 6. Calma, aqui não acabou ainda não. Eu não posso ter 1 aqui. O 1 só pode ser aqui ou aqui. Eu não posso ter 2 aqui e aqui. Aqui e aqui são 2. São 1, 2, 3. O 4 continua sendo os 3. O 5 só pode ser embaixo. Aqui e aqui. Beleza. O 9 não pode ser no meio. Só pode ser uma dessas duas. Já, já. O 4 podia ser um desses 3, né? Mais o 2 e o 9. Só podem ser um desses dois. Isso quer dizer que o 4 só pode ser este. É isso aí. Eu não posso ter 3 aqui. Nem aqui. E nem aqui. Aqui é o número 3. O 6 não pode ser aqui. Só pode ser um desses dois. O 8 está cedo. O 3 não pode ser aqui. Nem aqui. Nem aqui. Ele só pode ser um desses dois. O 7 não pode ser aqui. Nem aqui. Sobraram esses dois. O 8 não pode ser aqui. Nem aqui. Sobraram esses dois para o 8. O 8 não pode ser aqui. Nem aqui. Sobraram aqui para o 9. E a gente elimina o 7. Porque se eu só posso ter o 8 e 9 nessas duas casinhas, o 7 está sobrando. Então, ele é aqui. Bom, agora melhorou, né? Eu não posso ter um aqui. O 1 só pode ser um desses dois. E eu não posso ter dois aqui. Mesma coisa. O 2 só pode ser um desses dois. E a gente elimina o 3. Ele está sobrando. O 3 é esse. Espero que o pessoal esteja entendendo. Ok? Beleza. Acho que eu eliminei o 3 lá. Eu não posso ter 3 nessa linha. Nem nesta linha. Nem nessa coluna. E nem nessa coluna. Então, o 3 é aqui. 1, 2, 3, 4. Não posso ter 5 aqui. Nem aqui. 6. Não pode ser nem embaixo. 7. Nem aqui. Nem aqui. E nem aqui. O 7 é este. E a gente acha o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode ser embaixo. Pode ser um desses dois. 7, 8. 8 não pode ser aqui. Só pode ser um desses dois. 9. Não tem nada para o 9. Agora, eu não posso ter 6. Nem aqui. Nem aqui. Sobrou um desses dois para ser o 6. 1, 2, 1, 2. Eu não posso ter nem um, nem dois aqui. Não posso ter nem dois aqui. O 1 e o 2 devem ser por aqui. Aqui eu não posso ter 2. Então, é o 1. De novo. 1 e 2 não podem ser aqui. 1 e 2 não podem ser aqui. Eles só podem ser aqui. Aqui eu não posso ter 2. Então, é o 1. E aqui é o 2. Ok? 1, 2, 3. 4 não pode ser aqui. 4 não pode ser desse lado. Sobrando um desses para ser o 4. 5 não pode ser aqui. Sobrando um desses para ser o 5. 6 não pode ser no meio. Aqui e aqui podem ser 6. Sobrando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um desses dois. E a gente completou de uma forma estranha aqui. Beleza. Esses números não vão ajudar na horizontal. O 2 e o 1 e o 3 sim. O 2 não pode ser aqui, nem aqui. Sobraram muitas. 1 não pode ser aqui, nem no meio. 1 não pode ser aqui. Não pode ser aqui, nem no meio. Sobraram essas duas. Possíveis para ser 1. Beleza. O 6. O 6 só pode ser aqui ou aqui. Aqui ou aqui. Então o próximo só pode vir no meio. Como eu não posso ter 6. Bom, como eu tenho 6 aqui, aqui, aqui e aqui. Ele não pode ser nessa coluna. Só pode ser nesse lado. Se ele só pode ser no meio desse lado. Ele só pode ser aqui. Entendeu? 6, 6. Quer dizer que é no meio. 6, 6, 6, 6. Quer dizer que é desse lado. Pode ser no meio. Então só pode ser aqui. Se eu colocasse qualquer outro lugar. Então o exemplo aqui. O 6 aqui. Olha como está errado. Ok? É aqui. Beleza. O 2 não pode ser em cima, nem no meio. E nem aqui. O 2 é um desses dois aqui. Ok? Ok? O 5 não pode ser aqui. Nem aqui. Só pode ser um desses dois. Importante sempre marcar o par, né? Agora eu sei que o 5. É aqui ou aqui. Aqui ou aqui. Então lá ele só pode ser no meio. Eu só tenho uma casinha. Então o 5 é aqui. Acabei de apagar o 5 aqui embaixo. Aqui é 4. Aqui é 5. Apaguei aqui embaixo também. Aqui é 1. Aqui é 5. Beleza? 1, 2, 3, 4. 4 não pode ser aqui, nem aqui. Sobrou aqui para ser o 4. E eu acho o 6. Acho o 5 e o 7. O 6 também. Agora o 4. Agora o 2. Agora o 1. Ah não, 1 não. Agora o 2. Agora o 6 aqui. É 6 ou 2, né? Acho o 2. Eu não posso ter 6 aqui, nem aqui. Aqui é o 6. Aqui é o 8. Aqui é o que sobra. 4 e 9. Aqui só pode ser o 9. E aqui é o 4. 9. Eu não posso ter 9 embaixo, nem em cima. 5 não pode ser aqui, nem aqui. 7 não pode ser aqui, nem aqui. Aqui é o 7. Lá em cima é o 1. E aqui é o 8. Está quase. Eu não posso ter 8 aqui. Então 8 aqui. Aqui é o 1. Tô com a vista boa agora. 2. Aqui é 2 ou 9 ainda. E aqui é o 1. 1. 1 só pode ser uma dessas duas. 2. 2 não pode ser no meio. Sobram muito os 2. 3. 4. 5. 6. 6 não pode ser no meio. 6 não pode ser aqui. 6 não pode ser aqui. Então 6 só pode ser este. 8. 8 não pode ser aqui. E nem aqui. Um desses dois aqui é o 8. Espero que eu esteja gravando. Agora o 2 só pode ser um desses. 1. 2. Aqui seria o 9, né? Mas como aqui não pode ser 9. Aqui é o 2. E lá em cima é o 9. Agora a gente tem o 8. O 9 aqui embaixo. Como ali eliminou o 2. Aqui é o número 1. Aqui é o 2. 1. O 8. O 9. E o 3. Joia, joia. Terminamos aí. O Sudoku no modo Expert. Espero que o pessoal tenha gostado aí. E até a próxima, galera. Valeu! e o 4. E o 4. E o 21. E o 4. E o 5. Obrigado.